Olá, muito boa tarde. O TV Esportes está começando agora com estes destaques. Saiba como vai ser o camping acessível em três coroas. A crise do vôlei de praia e a temporada 2022, a entrevista com o presidente da Federação Gaúcha, Carlos Cimino. E ainda a agenda e os destaques da semana. Muito bem, TV Esportes no ar. E a gente começa o programa falando de um dos grandes destaques do atletismo gaúcho. Conheça Nayuri Higo e seus planos para as competições em 2022. Meu nome é Nayuri, eu sou atleta do atletismo. Eu pratico a modalidade do epitátulo e represento a Universidade Fevale como atleta. Vim contar um pouquinho sobre as minhas experiências como atleta. No ano de 2021, eu participei do Campeonato Sul-Americano da categoria Sub-23 e também do Campeonato Pan-Americano Júnior, que foi a primeira edição dessa competição. Essas foram as duas maiores competições das quais eu já participei. E ao longo da minha carreira também participei de diversos campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, tanto nas categorias de base, quanto também nas categorias adultas. Eu já pratico atletismo há 11 anos e ao longo de todos esses anos eu coleciono alguns títulos a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Os mais significativos deles, eu acredito ser o Campeonato Brasileiro Sub-18 em 2016, quando eu fui campeã brasileira e recordista da categoria. E no mesmo ano, eu consegui atingir o primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano também da categoria. Esses foram os meus títulos mais importantes, além do Vice-Campeonato Sul-Americano no ano de 2021, que foi uma conquista muito significativa para mim, em função de toda a questão da pandemia, de mudança de treinamentos, de adaptações. Então, eu fiquei muito feliz em ter atingido uma marca expressiva e ter conseguido trazer esse título para o Brasil. Além dessas conquistas de medalhas em campeonatos internacionais, eu acho importante destacar o Campeonato Pan-Americano Júnior, que aconteceu em 2021, do qual eu fiz parte e acabei na quarta colocação. Apesar de não ter subido ao pódio, foi uma experiência ímpar. Estar competindo em alto nível com atletas de todas as Américas foi uma experiência que me trouxe muito aprendizado e, com certeza, eu vou levar para a vida inteira e vou trabalhar também para conseguir conquistar o pódio nos próximos Jogos Pan-Americanos. Em 2022, então, eu deixo de fazer parte da categoria sub-23 e começo a competir oficialmente na categoria adulta. Eu já tive experiências em outros anos competindo na categoria adulta, mas não representando a categoria, né? Então, esse ano vai ser um ano de muitos desafios. O primeiro ano na categoria é sempre bastante difícil, mas eu acredito que, às vezes que eu já competi, mesmo não sendo da categoria, me trouxeram muita bagagem. Então, eu já sei o que esperar, eu já sei com quem eu vou competir e eu já sei o que eu preciso fazer para chegar ao pódio, né? Então, o meu principal objetivo esse ano é o Troféu Brasil de Atletismo Adulto e as competições a nível universitário e a nível estadual, as quais eu faço parte representando a Universidade Fivale e a nível estadual representando o meu clube, que é a ABLU, de Santa Catarina Blumenau. E a dupla olímpica de velejadores Samuel Albert e Gabriela Nicolino tem um novo técnico entre as prioridades de Gustavo Thyssen, um planejamento para Paris 2024 e a busca pelo ouro olímpico. Aqui quem fala é Gustavo Thyssen, sou técnico da classe NACRA 17, da equipe Samuel Albert e Gabriela Nicolino. Agora, nós estamos fazendo preparação para Paris, né? Buscando a medalha olímpica. A equipe de Samuel e da Gabriela já participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Samuel, como a outra equipe, também participou do Rio e também das Olimpíadas de Pequim. Eu, como técnico, estava nas Olimpíadas de Tóquio com a classe 470 masculino, o pessoal do Rio de Janeiro. E agora nós estamos começando um trabalho de desenvolvimento do barco, pois a nossa classe é uma classe que tem muita regulagem, muito desenvolvimento do material. Então, para isso, nós estamos focando em tecnologias que nos ajudem a tirar boas conclusões de regulagem. Vamos testar materiais de forma a ter o melhor rendimento possível do nosso barco. Nosso primeiro objetivo vai ser a classificação para o Pan-Americano, depois treinamento, aprimoramento para tentarmos buscar a medalha no Pan. A equipe do Samuel e da Gabriela já conquistaram a medalha de bronze no Pan-Americano e agora nós vamos buscar o ouro. E também, depois, vamos buscar a classificação para as Olimpíadas de Paris e a medalha olímpica. A nossa equipe está trabalhando muito forte, com muito planejamento, sem muito descanso entre um ciclo e outro. Já não tem muito tempo, nós temos um ciclo curto e vamos tentar representar o país da melhor forma possível. E a gente continua dentro da água. Em Florianópolis está acontecendo o Campeonato Brasileiro de Vela do Oceano. O velejador Maurício Santa Cruz, experiente, participação em Olimpíadas, está confiante em um bom resultado. A gente está esperando um bom campeonato, uma raia boa, vento, água limpa. Então, a gente está com uma titulação boa no barco e estamos super contentes em voltar aqui em Florianópolis. Já ganhei uma vez aqui, deve ser o quinto campeonato de Vela do Oceano aqui em Florianópolis. E vamos trabalhar para ver se a gente consegue esse título. É um vento aberto, tem vento mais forte, tem umas ondas mais curtinhas. Então, é uma velejada com vento menos rondado e com mais velocidade no barco. Então, você tem que sempre botar o barco rápido para velejar. E da água para as quadras. Agora, no TVA Esportes, a gente vai conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, Carlos Simino. Boa tarde, professor Simino. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, mais uma vez. E a gente queria saber, né, da própria Federação Gaúcha de Voleibol, o que dá para esperar desse ano de 2022 em relação a competições e até mesmo o que está sendo realizado? Como é que está a questão em relação ao coronavírus, aos cuidados nas competições? O que a gente pode esperar para esse ano de 2022, presidente? Bom, boa tarde a todos, os espectadores aí da TVA. Uma satisfação de novo estar com vocês, um programa que tem uma audiência significativa no estado do Rio Grande do Sul. E no que diz respeito à questão, vamos começar pela questão dos cuidados em relação ao Covid. Nós adotamos medidas preventivas desde julho de 2021, quando reiniciaram as competições de voleibol de quadra, em relação aos protocolos sanitários, em relação à aglomeração, ou seja, à restrição de público, permitimos apenas pais quando se trata de categorias de menores para estarem nas arquibancadas, tapetes sanitários, os jogadores devem jogar de máscara para evitar qualquer espécie de possibilidade de contágio. trabalho, trabalha-se na vertente de não haver troca de quadras, para também evitar contato com materiais, banco de reservas e etc., entre uma equipe e outra, e todos os procedimentos necessários em relação a exames médicos preventivos antes de cada competição. Muito bem. Bom, e aí a questão da gestão, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, né? Eu gostaria até que tu conseguisse falar um pouco sobre a questão, o que está acontecendo com a questão dos jogadores do vôlei de praia, é um confronto, como é que dá para definir essa questão, presidente? Na verdade, estatutariamente, está previsto por exigência do Comitê Olímpico Brasileiro para repasse de verbas que exista uma comissão de atletas, tanto na praia quanto na quadra. Isso é estatutário. Muito bem. Bem, a CBV, no final do ano de 2021, tomou decisões em relação ao circuito de vôlei de praia sem sequer a participação dos atletas que representam a comissão de atletas. E simplesmente comunicaram as decisões que haviam tomado. Isso gerou um descontentamento, a comissão se manifestou, disse que precisava participar da mesa de decisões, só que a CBV negou esse direito, simplesmente comunicou, e ela considera o momento que comunica estar interagindo com a comissão de atletas. Isso não é verdadeiro, porque a comissão de atletas, estatutariamente, tem direito de opinar em relação às modificações na estrutura do circuito, isso não ocorreu. O que gerou um descontentamento geral entre os atletas e, por esse motivo, um boicote para a primeira etapa que está acontecendo a partir de hoje, nas praias de Saquarema, em função de não terem dado ouvidos para a comissão de atletas. Existem consequências posteriores a respeito dessa questão, presidente, consequências até em relação dentro da federação, dentro das confederações, o que pode acontecer? Quais são as consequências depois desses episódios? Essa tua pergunta é super importante. O que gerou descontentamento também? O momento que os atletas se posicionaram e disseram que, com esse regulamento, nós não queremos jogar, o que aconteceu? A CBV passou a ameaçar os atletas de não inscrevê-los em competições internacionais, tipo circuito sul-americano de vôlei de praia ou etapas do circuito mundial de vôlei de praia. O que gerou maior descontentamento ainda e, por sua vez, um boicote ainda maior da primeira etapa do circuito. Então, a CBV tem o poder. Ela pode não inscrever os atletas, mas ameaçar e, de certa forma, ou tu joga o circuito ou então eu não te inscrevo nas etapas mundiais, isso é bastante pesado e gerou um descontentamento ainda maior dos atletas, agora não com o regulamento, e sim com a forma de lidar com o posicionamento dos atletas. Ainda vai haver desdobramentos em relação a essa questão, presidente, é isso? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, todos os telespectadores, pela primeira vez na história do vôleibol de praia brasileiro, nós não teremos etapa qualifying. O que é uma etapa qualifying? É uma etapa que classifica uma quantidade de duplas para aquela determinada etapa do circuito. Em função do boicote dos atletas, essa etapa não vai acontecer. E, pasmem, a primeira rodada do circuito iniciou com o WO, com uma equipe que não se inscreveu no circuito. A CBV, aleatoriamente, colocou o nome da dupla para fazer os cruzamentos e o chaveamento e essa dupla, sequer inscrita, estava e começa o circuito, isso é uma vergonha para o vôleibol de praia brasileiro, com tantas medalhas, iniciar uma etapa com o WO. Uma equipe que não se inscreveu e a CBV entende que por ter comunicado a dupla que ela estava inscrita, que então ela deveria comparecer. Isso é um absurdo. A gente vai continuar acompanhando essa questão aí, porque com certeza é uma situação gravíssima, justamente como tu disseste, o vôleibol é um esporte, uma modalidade de tantas medalhas, o Brasil com tanto know-how nessa modalidade e tendo essa questão aí que é gravíssima. Bom, presidente, ainda um outro tópico que eu gostaria de tratar contigo sobre a questão de uma viagem à Suíça recentemente aí com a reunião da Federação Internacional. Há alguma mudança nas regras? O que dá para desprender dessa viagem, presidente? Bom, as mudanças já tinham sido preconizadas depois dos Jogos Olímpicos, que é o ciclo olímpico que tradicionalmente fazem com que as pessoas participem de uma modificação das regras. uma delas é a questão do Líbero ser o capitão da equipe, isso é uma modificação significativa. Nós temos também outras modificações no plano de substituições de atletas que ainda serão testadas ao longo dos anos nos próximos mundiais de base e, bom, mudou também a idade dos árbitros, a idade limite dos árbitros era 55 anos, passou para 60 anos. Isso também é uma modificação significativa no cenário do voleibol mundial. Ou seja, a carreira do árbitro agora não se encerra aos 55 anos, ela encerra aos 60 anos. Outra modificação é a questão de ataque e bloqueio a regra antiga determinava que eu só posso bloquear depois de concluída a ação de ataque do adversário. Pela nova regra, eu posso bloquear durante a ação de ataque do adversário. Isso é uma modificação bastante significativa que vem ao encontro do sistema de defesa das equipes. Então, isso é bastante significativo nas jogadas sobre o bordo superior da rede. Muito bem. São algumas modificações justamente nesse esporte que o Brasil tem tanta tradição e que a gente vai com certeza acompanhar aqui também no TVA Esportes. Presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, Carlos Cimino, professor, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção e a gente fica aqui sempre de portas abertas para receber aí com certeza as atividades da Federação sempre aqui conosco. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Eu queria aproveitar somente a oportunidade antes de me despedir. Claro. E nós estamos com o circuito gaúcho de vôlei de praia já montando o calendário para 2022, dizendo que no ano de 2021 nós tivemos nove etapas no masculino e oito no feminino. Hoje, o circuito gaúcho de vôlei de praia é o maior circuito estadual de vôlei de praia do Brasil. Muito bem. Bom, maravilha. São algumas competições que estão sendo realizadas no Estado e sempre, como tu disseste aí, com todos os cuidados necessários. Exatamente. Maravilha. Presidente, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde e um grande abraço a todos aí. Um abraço. TV Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco ou muito mais. Não sai daí. Estamos de volta aqui com TV Esportes e com os destaques esportivos da semana. A primeira etapa da tradicional prova de mountain bike desafio da Costa Doce tem nova data de início. O evento deveria ter ocorrido no dia 23 de janeiro, mas a pedido da Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro ele foi adiado para evitar a disseminação do coronavírus. A prova vai ocorrer no dia 13 de fevereiro e ao longo do ano a competição continua com provas em torres, sapiranga e igrejinha. A premiação vai para os três melhores colocados de cada categoria. As inscrições podem ser realizadas no site do Sprinta ou no local do evento no sábado com um valor de 200 reais. A primeira etapa da Copa Cidades motocross começa hoje e vai até amanhã na cidade de 15 de novembro. durante o ano a Copa terá de 5 até 15 eventos além de uma prova extra que pode ocorrer no final da competição para a festa dos campeões. A pontuação é definida com base nas posições que os competidores terminam as provas. O evento é organizado pelo Motoclube 15 de novembro junto com a Federação Gaúcha de Motociclismo. E agora aqui no TVA Esportes a gente vai receber o Gabriel Feiten que é organizador do Camping Acessível de Três Coroas. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pela gentileza com a gente nos atender aqui no TVA Esportes. Seja bem-vindo. E primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre a descida de rafting, né? Três Coroas tem tradição nessa questão da descida de rafting agora com pessoas para pessoas com deficiência e deve acontecer no próximo dia 19. Parabéns aí pela iniciativa e eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto. Conta pra nós. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos nossos ouvintes e telespectadores aí da TVA. Então, esse evento ele está se tornando uma tradição aqui no município como tu bem colocaste Três Coroas já é conhecida mundialmente pela canoagem e pelo raft e esse ano nós vamos então fazer a nossa terceira descida consecutiva o nosso terceiro evento consecutivo de um dia de acessibilidade um dia de acesso para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência curtirem uma tarde uma manhã de lazer com esportes de aventura curtindo a natureza e as belezas naturais da cidade. O nosso evento ele tem um fato muito marcante que é a maior descida de raft para pessoas com deficiência feita no Brasil então essa descida ela vai acontecer às 10 horas da manhã então para essa descida a gente tem vagas limitadas então eu peço que as pessoas entrem em contato pelo telefone pelo ou pelos próprios sites ali do visite 3 coroas .com.br ou pelo telefone whatsapp 5199 8170055 e façam a sua inscrição por que que eu estou te falando isso Marcelo? Porque como para essa descida a gente só tem 90 vagas para ocupar os 30 botes que vão estar descendo no mais todo o evento ele vai estar à disposição para que as pessoas possam ir lá fazer banho de rio assistido tiro de arco e flecha trilhas entre outras atrações que a gente vai ter lá no dia sem necessidade de inscrição somente para esse evento das 10 horas da manhã do sábado que a gente precisa inscrição Muito bem bom esse aí é a questão do rafting para pessoas com deficiência tu começaste falando um pouquinho justamente sobre essas outras atividades que vão acontecer sobre o banho do rio assistido com cadeiras anfíbias e falasse eu queria que tu falasse um pouquinho dessa programação entre elas que tem o chamado o Camping Acessível ele é o guarda-chuva de todas essas atividades conta para a gente um pouquinho disso Perfeito o Camping Acessível é o título do nosso evento certo o objetivo dele é exatamente isso a gente proporcionar um dia de contato com a natureza principalmente para pessoas com deficiência então o evento ele vai começar às 8 horas da manhã até às 18 horas do sábado do dia 19 dentro da programação do dia o que a gente vai ter o raft que vai ser a maior descida às 10 horas da manhã a gente vai ter arco e flecha a gente vai ter trilhas a gente vai ter banho de rio assistido às 3 horas da tarde a gente vai ter show com uma banda entre outros esportes que vão estar acontecendo todos esses eventos Marcelo eles acontecem com comitante ao longo do dia então por exemplo eu cheguei às 8 da manhã e queria fazer um tiro de arco vai acontecer eu queria fazer um tiro de arco às 2 horas da tarde vai acontecer os únicos eventos que a gente vai ter horas marcadas serão as descidas de bote porque aí a gente precisa organizar o pessoal mobilizar para o bote etc e tal então só para isso que a gente vai ter horários um pouco mais definidos a descida das 10 horas da manhã do sábado e a tarde provavelmente a gente vai estar fazendo entre uma ou duas descidas mas aí a gente depende também de outros fatores como a questão da organização do tempo de chegada de cada bote então eu não vou prever um horário para essas descidas porque vai depender de outros fatores mas provavelmente a gente está se organizando para fazer pelo menos de uma a duas descidas durante a tarde muito bem como é a estrutura qual é a estrutura os cuidados para eventos como esse justamente a questão para pessoas com deficiência nesse sentido perfeito eu sou uma pessoa com deficiência eu sou cadeirante então assim o parque ele tem uma estrutura boa ele tem um acesso bom banheiros acessíveis restaurante acessível vai ter acesso para quem quiser tomar um banho de rio com a cadeira anfíbio a gente tem um acesso legal só logicamente a gente está falando de natureza então nem tudo na natureza é possível adaptar então por exemplo a gente vai ter que às vezes passar pela grama então uma cadeira de rodas pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade porém a gente já providenciou para o dia do evento 100 voluntários que vão estar à disposição de qualquer necessidade de qualquer pessoa que frequente o campo para dar esse auxílio essas pessoas são pessoas aqui da cidade pessoas de fora do município que trabalham em Iapaz já trabalham com organizações que fazem a praia acessível bombeiros enfermeiros então a gente vai ter toda uma estrutura para atender todas as pessoas que venham como eu disse a gente está lidando com o fator natureza então nem sempre a gente vai conseguir fazer uma acessibilidade 100% mas como eu disse é o terceiro ano consecutivo e sempre funcionou muito bem a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso muito bem bom só para lembrar falar para a gente aqui o pessoal como participar como realizar as inscrições de que maneira o pessoal pode entrar em contato perfeito nós temos o site www.visite3corowas tudo junto .com.br que ali você vai ter todas as informações do evento a hora que começa como vai funcionar e tudo mais também nós temos um e-mail turismo arroba pmtcoroas .com.br ou pelo whatsapp 5199 8170055 todos esses contatos vai ter alguém para dar toda a assessoria de como vai funcionar o evento nós também temos o instagram que se chama camping acessível três coroas que quem quiser entrar pode também enviar mensagem por ali e ali vai encontrar todas as informações muito bem gabriel feitem organizador do camping acessível de três coroas muito obrigado parabéns aí pelo projeto grande abraço muito obrigado agradeço a todos a tve marcelo obrigado grande abraço a todos maravilha e esta edição do tv esportes está chegando ao seu final sugestões de pautas e registros de suas práticas esportivas podem ser encaminhadas para a gente pelo tve arroba tve.com.br a gente volta no próximo sábado ao meio dia até lá a gente volta